Música E o Jovert, partiu na velocidade, vai pra cima na marcação E aí o Camisa 4, Ricardo Lucena, acaba salvando Música E o primeiro toque pelo meio, pra o Léo Gamalho Pra área, Luíde, Rafael Longuine Dentou novamente pra Léo Gamalho Daí a defesa do Asa, no primeiro momento Com o ligado do Lucena Belo, passe em profundidade pra Léo Gamalho Por trás da defesa, dentou o cruzamento A bola desviada Vai tacar a mesma vez pra bola Pelo alto Lucena consegue recuar bem Para o Rafael Melo, sem problema É o jogador mais acionado no ataque do Serrano Nesse segundo tempo É o jogador que é muito importante Pro elenco do Serrano Lucena faz o domínio de peito, sai jogando com a bola no chão Faz o passo no Magdiel Ele tentou o duro de corpo E o Pablo Dessa vez o Di Maria não chegou na bola O corte foi feito pelo Elton Lucena de cabeça, Magdiel Você tá ligado na TV Leão da Serra Hoje tá com o narrador convidado Esforçado Tentando aí dar aquela sua colaboração Ao Serrano Futebol Clube Daí Magdiel voltando pra Lucena Olha que já voltou aí A chegada aí do Thiago Faz o levantamento Que foi por cobertura Lucena Afasta aí o escanteio Para... Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau.